Olá galerinha, obrigado aí por você estar comigo esses dias aí, já são 25 mil inscritos, eu tô feliz por isso, é lógico, eu já esperava em dois anos de canal aí, comparando os demais canais, pelo meu conteúdo, certo? Eu acharia que eu já teria os 100 mil inscritos, as vezes eu vejo vídeo aí com 50 mil visualizações e só mil, 1500 joinhas, eu não entendo porque, mas tudo bem, isso aí não vem um caos. Obrigado por vocês que estão me acompanhando, eu já alcancei umas 10 pessoas, já ajudei com meus vídeos, assim que eu, pessoalmente eu fui até a casa deles e eles estão aprendendo comigo e isso pra mim já é o bastante. Oi gente, tem essa telhadinha aqui ó, já tem um vídeo desse telhadinho, aqui ó, vai uma telha de 3 metros, mas no meio eu coloquei uma picota, por quê? Como eu comentei no outro vídeo, se um dia alguém subir em cima, aqui ó, essa telha não vai quebrar. Olha, eu já tenho aqui uma marca aqui ó, quando eu tava começando, não tinha experiência, aqui eu não sei se vocês estão vendo, mas aqui tem um corte de 8 pontos. Eu subi um telhado e não tinha experiência nenhuma com casa e o telhado afundou e eu, sangrou muito aqui, chegou a cortar, cortou o couro, foi no osso. E daí pra cá gente, eu trabalho com segurança, não trabalho com economia, certo? Eu, aonde vai 10 pregos, eu ponho 11, eu não vou pôr 9 de jeito nenhum, certo? Aonde vai um saco de cimento, eu não vou gastar menos do que 1, eu gasto 1,5, eu trabalho sempre com sobra. Sempre a mais, nada com, se a pessoa não tiver condições de construir com o material que eu peço, infelizmente eu não posso fazer, porque é a minha responsabilidade. Se eu fizer uma casa e cair e machucar alguém, eu sou o responsável, portanto eu quero dormir tranquilo. Olha aqui esse telhado, eu fiz, já tá mostrando, coloquei aqui esses dois parafusos, certo? Eu vou lá no canto lá, certo? Tem um ferro em U, certo? Lá no cantinho lá, tá um no canto, outro no outro, quer dizer, dentro da coluna, certo? Eu entortei aqui o ferro, aqui ó. Aqui eu peguei o ferro, entortei, passei assim, em forma de U, coloquei dentro do concreto quando tava enchendo. E aqui, gente, eu resolvi, pra não ficar feio o ferro de construção, eu quis pôr um ferrozinho de parafuso, porque é mais bonitinho, clomado, né? O que é que acontece? Antes de alguém falar que enfraqueceu a viga, a viga tem 15, eu sei que vão comentar isso aí. Aqui eu cortei um centímetro e meio, pra quê? Se eu colocasse essa chapinha aqui em cima da madeira, até ele ia vir e ia atrapalhar. O que é que eu fiz? Essa chapinha aqui foi eu que fabriquei, sabe? Porque se você for num serralheiro pedir pra ele fazer uma chapinha, você não quer fazer porque o lucro é pequeno. Eu fui, aqui era uma cantoneira, cantoneira, eu fui e cortei com a solda. Lembrando, gente, que eu uso máscara, se é de solda, Se alguém for soldar, é bom usar máscara, ó, se eu uso maquita, eu uso protetor de ouvido, certo? Óculos, tudo, é muito bom. Aí eu fiz, medi certinho aqui, gente, e cortei aqui, ó, passei a lixa, aqui eu furei na solda, né? Aqui eu coloquei a solda em 250 e furei, furei. Pra quê? Pra dar certo aqui, põe um pouco assim em cima, por favor, por favor. Isso, aqui, ó, aqui eu cortei certinho aqui, ó, aí eu venho aqui, ó, com isso aqui, Sobrou um pouquinho, aqui eu ponho as arruelas, certo? Põe o outro aqui, ó, e aqui, gente, eu vou rosquear isso aqui, ó. O que é que acontece? Mostrar pra vocês. Pronto, gente, aí eu vou dormir tranquilo. Aqui, pro vento derrubar, gente, tem que ser um tornado, certo? Opa, eu coloquei aqui errada a... não, tá certo. Entendeu? Aqui, ó, aqui eu vou apertar bem, certo? Então, gente, aqui, ó, aqui é muito difícil, ficou um trabalho bonito, legal, certo? Entendeu? Ó só, e aqui a telha vai passar por cima aqui, ó, retinha aqui. Então, não tem problema. Então, isso aqui que eu queria mostrar pra vocês, agora tá seguro. Essa aqui eu não travei, mas aqui, esse próprio ferro vai travar aqui. Aqui em cima tá travado, então, não tem problema. Aqui vai ter... aqui eu preguei essa madeirinha aqui, ó. Aqui vou pregar aqui. E aqui, gente, é só pôr até ali em cima, certo? Aí, depois eu mostro mais alguma coisa pra vocês. Mas, lembrando, se vocês puderem dar aquele joinha, certo? Num vídeo desse aqui, eu acho que não tem por que você dar dislike, né? Se você der dislike, amém. Deus abençoe a sua vida, certo? Espero que você goste de outro vídeo, eu tenho mais de 120 vídeos. Então, vou lá atrás, tem vídeo a todos os gostos. É quase impossível você não gostar de algum. Mas, se você não gostar, vou tentar fazer o melhor ainda. Cada dia eu melhoro, cada crítica que vocês me faz, me faz mais forte ainda, porque eu tento melhorar, certo? Depois que eu tô com esse canal, o meu serviço melhorou em 50%, porque, olha, já era bom. E agora tá especial. As minhas colunas, as minhas escadas, não preciso nem rebocar mais, vai direto, certo? Entendeu? Aí, o que que acontece? Vai direto no azulejo, certo? As vigas tudo aparelhadas, bonitinho, tudo no nível. Sempre foi, mas... Com as críticas aí, eu tenho melhorado cada dia mais, certo? E vou melhorar, certo? Só falta pra mim um diploma de engenharia pra vocês... Pra vocês... Pra mim ter uma aceitação maior no mercado. Quem sabe, um dia eu não faço um curso de engenharia, porque só falta pra mim o diploma, o papel, certo? Porque uma experiência de 20 anos aí, todo dia fazendo a mesma coisa, Eu acredito que é mais 20 anos na prática, vale mais do que 4, 3, 4, 5 anos numa sala de aula, estudando alguém, alguma coisa que alguém passou. Aqui, gente, eu faço todo dia, não dá certo o desmancho, faço de novo. Então, é assim, só passo pra vocês o que realmente dá certo. Se vocês têm outro jeito melhor, amém, Deus abençoe, vai em frente, parabéns. Deus abençoe sua vida. Fui. Tchau, tchau.